Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para mais uma gameplay no Magic the Gathering Arena, mais uma vez com sombras em Innistrad remasterizada mais uma gameplayzinha, hoje um deck poucas ideias, monohead, pra frente, pouca enrolação esse aqui foi um deck que eu trabalhei muito, a gente ficou acho que umas duas horas em live tentando fazer ele funcionar e não conseguia, cada partida que eu perdi eu encontrava um defeito nele ele ia melhorando, lapidando, esculpindo e nós chegamos nessa versão aqui, ó, delícia demais a carta nova, são duas que a gente usa aqui, a cereja do bolo desse deck é o folião do caos é um monohead agro que vocês já conhecem, mas ele é baseado em instantâneas e feitiços então 6 manas em colores e 2 vermelhas, ou seja, 8 manas, é muito pesado, pra uma 3, 4 e custa uma mana a menos pra cada instantâneo ou feitiço no cemitério, show de bola tem destreza, então sempre que a gente faz uma não criatura ela ganha mais um mais um e quando ela entra a gente descarta a nossa mão e compra 3 cartas, tá? então a ideia aqui é baixar criaturas como o lança veloz do monastério, que tem destreza e o mago escarificador de escarificador de almas, que tem destreza também a gente faz a infantaria eletrostática, que ganha mais um mais um, né? o marcador sempre que a gente faz instantâneo feitiço e o resto do deck inteiro são instantâneos feitiços são remoções como brincar com fogo, como esganar, como esmagamento são mágicas de compra, como frisson, como fúria, como irromper e assim por diante isso aqui cresce o nosso bicho e compra carta também aqui compra carta, causa dano no oponente, causa dano em criatura, é incrível a gente vai alimentando o nosso cemitério pra em algum momento, quando a nossa mão estiver vazia baixar o folião do caos, comprar cartas, desenvolver o jogo e assim por diante e até lá a gente vai punindo o oponente com as nossas criaturinhas mais leves aqui, beleza? esse deck ficou muito legal, você pode encontrar muitas das cartas dele na Barão Geek House vai estar aqui na descrição do vídeo o link da Barão agora o nosso cupom de desconto lá, o Motivo 5, ele vai dar 3% de desconto pra você e 2% de cashback então, você usa o nosso cupom, ganha um descontinho e ainda garante um cashbackzinho uma grana pra você gastar na sua próxima compra, beleza? então, não se esquece de usar o cupom Motivo 5, vai estar aqui na descrição do vídeo a Barão Geek House é uma loja sensacional lá de Campinas que ajuda muito a gente recomendo demais que você conheça, vale muito a pena eu acho que é isso, vamos para a nossa gameplay de hoje com o Monohead Bedlam Reveller o folião do caos no Explorer, bora lá vamos lá vários magos escaricificadores montanha nevada, o que é isso? que é isso? um Groove ar, talvez, o Grooveículos que é isso? Groove lendas um Groove lendas um Groove geldas um Groove grue um Groove veículos um Groove Veledas um Groove Lendas um Groove Lendas um Groove Lendas Tá Isso aqui vai ganhar vida pra ele, né Acho que é a hora de fazer isso aqui agora, né Não, eu vou fazer assim Assim E assim Ou não, ou eu espero Não, eu vou fazer aqui sim Mesmo que eu perca esses dois triggers Ou eu espero Eu causo um de dano a mais aqui É, melhor, eu causo dois de dano a mais Eu perco dois, mas eu causo dois, tá de boa Se desse ímpeto seria melhor, mas tudo bem Deixa ele exilar aqui É meio triste isso, mas tudo bem Estou desfocado Vamos lá, Fábio O que tens para mim? Se ele baixar o javali, acabou? Deixa eu comprar mesmo Precisava comprar um Strangle Oh meu Deus do céu É dano, hein, mano Caralho Meu Senhor Atropelando Atropelando Fator de risco é muito lento também Três manas A carta tem que ganhar o jogo pra mim Achei que foi GG, né Era esse Storm de mágicas instantâneas e feitiços que eu estava procurando As primeiras versões do deck não estavam legais, mano A gente até conseguiu algumas vitórias Mas no geral Ele estava muito Muito carregado de criatura O que a gente precisa Apesar de que aqui a gente veio com vários bichos na mão inicial também O que a gente precisa aqui É baixar a criatura no primeiro e no segundo turno E deu E depois é só instantâneo e feitiço Reciclando o deck Mesmo que a gente não esteja crescendo nada Vai reciclando o deck Pra uma hora baixar o Bandland Reveller E comprar três cartas, tá ligado? É basicamente isso que a gente quer fazer É que é uma missão mais difícil do que parece, tá ligado? Vamos lá Arcanista também é bom Tipo assim, tem muita carta que faz sentido O arcanista faz sentido O piromante jovem faz sentido O termo alquimista faz sentido O ponto é Nós temos apenas 60 cartas, né Qual que é a melhor opção Dentre elas, tá ligado? Eu acho que esse bicho aqui é o melhor Novamente na draw, mano Eu acho que essa é tipo a oitava partida seguida Que eu tô na draw Mesmo as que a gente não tava gravando A gente tava na draw Talvez essa aqui seja a escolha óbvia É, o próprio Screw the Critics é interessante A mágica que dá 3 de dano com Madness também é interessante Tem muitas opções Só que é o que eu disse Elas tem que ser melhores Que a opção que a gente tá usando E eu acho que no momento As melhores opções são as que a gente escolheu Vamos ver Tá, ele milou o parelho já Que maravilha, hein, amigo Eu acho que essa aqui a gente apanhou Se ele faz o rato, acabou o jogo Pela velocidade que ele tá jogando Ele tem o rato Acabou? É isso Eu odeio enfrentar esse deck, mano Eu odeio enfrentar o deck de preço de graça Odeio Não, Surto Voltaico e Virote São opções piores mesmo Não tem por que usar eles Montei o deck de Commander da Teisa Que você recomendou Nas listas de até 50 reais Estou me divertindo muito Jogando com vários amigos O deck tem potencial pra ficar bem forte? Tem, com certeza Dá pra tunar ele bastante Esse deck de rato é absurdo É que o deck não é de rato, né É o deck de parelho, né Venha calhar que a carta que traz o parelho é um rato A carta que aumenta o dano causado por fontes vermelhas em 1 Aquela carta que o pessoal usa no Monohead De novo, ó, de novo Nadral, mano O cara tá ficando inacreditável, mano Acho que é a nona partida de seguida Nadral, cara Que saco Esse deck precisa ficar na play às vezes, tá ligado? A vantagem dele é É apertar o começo do jogo, sabe? Meu Deus Mas enfim Esse Mechanized Warfare aí não faz sentido no deck Não faz sentido porque Primeiro é um encantamento Não tem relação com o resto do deck inteiro Segundo custa 3 manas Terceiro, ele é um draw morto Tá ligado? Não é legal Cara, eu acho que no momento eu vou acabar descartando esse Raveler aqui Porque vai demorar pra eu conseguir baixar ele Vou fazer aqui se eu soubesse que ia comprar o Frição Descartar o Frição Certo Eu não me importo dele comprar a carta aqui não, hein? Mas eu acho que eu vou fazer aqui pra me assegurar É possível que a live dê uma piscadinha aí, pessoal Fiquem espertos, tá? Se a live piscar Não me abandonem por gentileza Só dá um F5 aí que ela vai atualizar, tá? É normal Caraca, que deck estranho, mano Muito estranho Mas daqui a pouco ele vai trazer a Croxa de volta E se ele trouxer a Croxa de volta Eu não sei como é que eu vou ganhar esse jogo, não Ou eu faço isso aqui, né? Vou acabar fazendo isso aqui mesmo Que deck salada, brother Outra Swift Spear Tá? Vamos lá Fazer isso aqui Descartando o quê? Descartando isso aqui, talvez Faltou um pouquinho aqui Eu vou partir pra cima, mano Foda-se Acho que eu tenho uma chance maior de ganhar no dano aqui Ele bate 5 com o terreno desvirado, né? Por causa da colmeia Mas tá de boa Ok Tranquilo Vamos começar aqui Eu não sei se eu tenho letal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11 Eu acho que não, né? Deixa eu ver Eu consigo dar 3 na cara dele Ele vai a 10 Ele toma 4, 5, 6, 7 Não, não vai ser o suficiente Eu não posso fazer Ó Escanar Brincar com fogo Ele vai a 11 Toma 4, 5 Não Toma 5, 6, 7, 8, 9 Ele faz a croque se eu descarto isso aqui, né? Talvez ele devia ter mantido o terreno na mão Eu acho que eu vou acabar fazendo aqui 3 de dano nele Bato com as duas Assim eu não deixo ele fazer a croxa Porque a croxa é ela e mais 5, né? Então no caso eu tenho ela e mais 4 no cemitério agora Ele pode bater 3, 4, 5 Na volta eu consigo limpar as duas criaturas e matar ele Maravilha Acho que a gente tomou a decisão correta aqui Alright Alright Gorogoro também não é legal Dar ímpeto para as criaturas não faz muito sentido Porque eu estou usando poucas criaturas Eu agradeço as recomendações, chat Podem continuar recomendando cartas Mas é que a maioria das cartas não são melhores do que as que a gente tem aqui É importante a gente lembrar que esse aqui não é um monohead agro Qualquer Não é tipo um Ah, bicho bate e ganha Não Você quer usar instantâneas e feitiços Para conseguir crescer as criaturas com destreza Ou reduzir o custo do Bedlam Raveler Então qualquer criatura que seja só uma criatura boa por si só Tipo um ladrão dos ricos Ou o Gorogoro Ou sei lá Usa qualquer Não funciona, sabe Porque o deck perde a sinergia dele Se é para a gente usar um monohead agro A gente vai colocar Torbran Vai colocar Brazolâmina Vai colocar esse tipo de coisa O Goblin Chain Wheeler e etc Não é a nossa proposta Tá ligado? Nossa proposta não é essa Essa aqui é uma mão lenta Porque tem o folião do caos Mas se a gente conseguir estormar as instantâneas e feitiços A gente baixa isso aqui rápido Então mais Burners é uma opção Tá ligado? Colocar mais Burners é uma opção viável Colocar Wizards Lightning é uma opção viável Tem que ver quantos magos a gente tem no deck Lightning Strike, por exemplo Aí por exemplo Jaya de 4 humanas Não seria boa porque 4 humanas é muita coisa A gente não vai chegar a 4 humanas fácil com esse deck Tá ligado? É muito triste não conseguir fazer a infantaria Mas enfim Talvez eu devia ter feito isso aqui virado Oi Oi, tudo bom Josney? Obrigado pelos 32 meses Tamo junto Outro elfo Outro elfo, senhor Meu Deus Pelo menos um deles eu tenho que matar Pelo menos um deles eu tenho que matar, né E aí oponente O que trazes para Moá? O que trazes para Moá? Pode ser um Collected Company Apesar de que foi direto aqui Então não sei se é isso não Ok, vamos fazer isso aqui virado Caraca, que deck é esse, mano? Será que é um deck de duas cores que ele só achou o verde? Eu acho que não, né? Parece um deck de elfos mesmo Ou um Monogreen Devotion É um Monogreen Devotion pelo jeito Achou o Nyctus Ok, acho que agora a gente Dançou É bicho demais, cara É bicho demais Não dá Não consigo baixar o Benlem Reveller, tá ligado? O único não mago é o Diabão Acho que o Relâmpago pode ser um teste bom Ó, tá aí Interessante, ó Mago, mago Muito obrigado GM Gozaga Pelos 25 meses Tamo junto 5 Missa Ok, GG É, também não quer enrolar muito não A gente ganha ou a gente perde, né? Deck rápido é isso Ganha ou perde E esse aqui talvez seja o maior laboratório Que a gente fez nos últimos meses, né? Porque essa aqui é uma ideia Que ela, assim Ela já foi reproduzida no passado Na época do Standard do Benlem Reveller Ele funcionava no Monogreen, tá ligado? E a gente tá testando pra ver se faz sentido nesse deck Talvez a casa dele seja outra Tá ligado? Talvez a casa dele seja um Izet Seja, sei lá, um Hack Com vários descartes e tal Não sei, tá ligado? Mas A gente tem que experimentar ele, tá ligado? E ele também é uma carta que, assim Frequentemente ele não cai na mesa Tá ligado? Porque ele é sempre a carta que é descartada Ele Frequentemente a gente Precisa descartar ele no começo do jogo Pra desenvolver melhor Mas se a gente compra ele no final do jogo Quando tiver aquela mesa meio truncada Você compra ele Faz ali por duas, três manas Recupera a sua mão inteira É muito forte, mano Muito forte Essa mão eu vou ter que me ligar Dois Collective é muito pesado Essa aqui também é pesada Pra fazer agora Maravilha Essa mão tá incrível Obrigado Tiaguinho Gameplays Pelos seus quatro meses E muito obrigado Mateu Pelos onze meses Tamo junto, mano Valeu Vamos lá Essa mão tá legal Fica à vontade, Fábio Vamos lá Olha só Se esses dois bichos sobreviverem O próximo turno vai ser bom Sátiro Tá, é o deck de presa de graxa de novo Esse deck é insuportável Tá, não milou o parelho ainda Vamos fazer aqui Eu vou dar atropelar pra esse, né Porque o outro já tem Mas não vai fazer sentido Faz sentido Faz diferença porque eu vou matar esse Sátiro aqui De qualquer forma Vamos fazer aqui Apago automático Draw Eu posso até fazer isso aqui Na real Porque isso aqui não é uma carta Que me incomoda, não Vamos fazer isso aqui Do iniciativa Bato com as duas Elas tão atropelando Só que se ele faz A presa de graxa Já trunca todo o meu jogo Tá ligado Beleza, não fez Maravilha Esse jogo é nosso, hein Estou sentindo que esse jogo Estou sentindo uma treta Estou sentindo que esse jogo é nosso Não me dê um Totsize Eu ordeno que você não capture meus pensamentos Desgraçado Maldito Canalha Seu bobão Droga Que vida injusta Seu saco de meleca Saco de meleca É pai Vamos lá, amigão Kombi Kombi Aquele veículo Não combou Vai pra lá Sai daqui Mas esse deck é assim, né mano Ganha uma, perde uma Ganha uma, perde uma Ganha uma, perde uma Aí ganha três Perde três Tá ligado Então assim, porra Tenho quest de mágica vermelha E quero um deck Que eu não perca muito É uma opção Tá ligado Mas não é aquele deck Que tipo assim Caralho Quebrei o formato Mano Você não vai acreditar No deck Que eu Tá ligado Talvez a casa Pra ela seja um Izet Mas eu acho que é legal Mesmo assim A gente publicar Um vídeo Desse deck Mesmo assim De novo na draw Ai meu Deus É de ficar maluco Ok Vamos manter Eu vou começar a alimentar Meu cemitério Foda-se Começar a reciclar Minha mão Estamos contra Devotion Talvez Fala PH Beleza A gente fez vídeo Com queruga Fires Já mano Faz um tempo Mas a gente fez Um gameplay Com queruga Fires Se você der Uma procuradinha Lá no YouTube Acho que você encontra Não sei se a lista Tá 100% atualizada Mas Mata lá Caraca O que ele tem Prioridade Será que vai Transformar isso Em bicho 4 4 4 Alright Muito obrigado João Pelos dois Dois Fala ai meu querido Muito obrigado Pelo sub Tamo junto Valeu mano Bom Fazer aqui Eu vou fazer aqui Eu acho Só pra dar o draw Não acho que faça Muita diferença não Talvez o Embravecer Fosse interessante Nesse deck Mas eu não comprei terreno Que maravilha Místico Élfico Podia bater Hein mano Não bateu Não faz diferença Eu acho É Mas vamos fazer aqui Que ele cresce Dá o draw Ver se eu acho terreno Achei Beleza É isso É isso que a gente quer É isso que a gente quer Fazer aqui Maravilha Fazemos aqui Maravilha É isso É isso É sobre isso É sobre isso Esse é o Esse é o A sequência Que a gente quer Ele pode fazer o covil Virar um bicho 1 barra 1 Pra dar um double block Na lança Não tem problema Ok Tô com dinheirinho Pra um café especial Qual tu recomenda Cara Tem dois cafés Que eu gosto muito Tá O Dude Coffee E O Tucano Black Eu também gosto muito Do café Davo Mas eu não sei Onde é que você compra ele Porque é de um inscrito Do canal Que me deu de presente Então eu não manjo Muito não Tá Vamos fazer o seguinte Aqui Vamos fazer isso aqui Em uma delas Tanto faz qual Porque daí eu vou Reduzir o custo Do meu folião Do caos Faço ele Descarto a minha mão O que não é bom Mas eu compro Três cartas A minha mão Tá meio inútil No momento Eu compro três cartas Que pode ser bom Ok Vamos bater aqui Ela tá atropelando Batei com as duas Na real não Acho que eu batei Com as duas Ok Trocamos Maravilha E ele tem mana infinita Tem mana infinita Vou botar em terrenos diferentes O ideal é colocar No mesmo terreno Não, não Na verdade nesse caso não Porque ele não quer Sacrificar o terreno E perder um dos trolls É que geralmente Você vai querer colocar No mesmo terreno Porque você tem a Kiora Aí você desvira o terreno Mas no momento Ele tem dois, quatro, cinco Seis, sete manas Ele pode fazer Aquela de custo seis Que revela as cartas Do topo lá Essa mesmo Vamos ver o tamanho Do problema aqui Às vezes brica Eu já ganho na volta Mas ele vai encontrar Alguma coisa aqui Nossa, bricou Mas ele tem mana Pra fazer Tá, não consegue fazer Essa aqui de novo Só se ele tiver Outra na mão Tem outra na mão Ok Beleza Beleza Maravilha O oponente O oponente deu um pouco De azar aqui Mas bem feito Tá jogando com deck Tear A gente tá brincando Aqui no nosso laboratório De deck estranho Que bom Mas é isso Deck é divertido Se bobear Na conta final Ele até ganha mais Do que perde É que as partidas São muito rápidas Mas muito mais Bom meus amigos Eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscreverem Aqui no canal Deixem o like Aqui no vídeo E hoje eu lembro Vocês de apoiarem O nosso canal No Catarse Se você curte Nosso conteúdo Quer que ele continue Firme e forte Melhorando Cada vez com mais frequência E mais qualidade Não se esqueça De apoiar O nosso Catarse Tá aqui na descrição Do vídeo É o primeiro link Qualquer valor Que você tiver Ajuda muito a gente Pode ser 5 reais 10 reais 20 reais O valor que você tiver Pra apoiar Ajuda demais A gente A manter as coisas Funcionando por aqui Beleza Eu acho que é isso Então meus amigos Muito obrigado Por terem assistido Me despeço por aqui Um abraço E falou